Bom dia pessoal, hoje é dia 10 de setembro, estou aqui no sítio, vou fazer a deciclação hoje do nosso mix de cobertura aqui. Eu fiz a roçada, agora veio uma chuva de 28 milímetros, ele estava bem travadão, brotou bem. Tivemos um problema aqui que o capim curacana sementeou, não conseguimos intervir aí, mas vai dar até uma boa massa. É uma cobertura de solo bem boa, nós estamos aí há 30 dias do plantio, estou um pouco até atrasado já, devia ter dessecado isso já, mas não estava tendo jeito. Mas vamos estar descercando agora, um grande abraço a todos aí, fiquem todos com Deus.